Anderson 08, vamos pra guerra, tamo junto Brasil, tamo junto Bolsonaro Vamos conversar com adultos e jovens e mostrar os fatos, tentar convencer Me fazer entender, porque a gente vota em Jair Bolsonaro Com tanto prazer, para reverger, nenhum dia eu paro É 22 Jair Messias Bolsonaro, não fiquem com medo, vergonha meta cara E fale sério que agora é tudo ou nada, Brasil, vota em Bolsonaro Não vamos ser otário, melhor mesmo é Jair Brasil, com Deus tudo eu posso, confirma aí esse voto, 22 deles sim Votos conversar com adultos e jovens e mostrar os fatos, tentar convencer Me fazer entender, porque a gente vota em Jair Bolsonaro Com tanto prazer, Jair Bolsonaro é um governo fantástico Não é subornado a esse sistema ruim 30 de outubro é a data, é domingo, deixa junho em fachada com 22 Jair Brasil, vota em Bolsonaro, não vamos ser otário, melhor mesmo é Jair Brasil, com Deus tudo eu posso, confirma esse voto, 22 eles sim Cada voto é importante, vou ser relevante, seu voto é Jair E também vou votar em Jair, sim, sim Brasil, vota em Bolsonaro, não vamos ser otário, melhor mesmo é Jair Brasil, com Deus tudo eu posso, confirma aí esse voto, 22 eles sim Brasil, vota em Bolsonaro, não vamos ser otário, melhor mesmo é Jair Brasil, com Deus tudo eu posso, confirma aí esse voto, 22 eles sim E aí O deixou 08, segue nós, vamos juntos Bolsonaro E aí